Tô de volta, vamos falar da primeira confirmação da variante Ômicron aqui no interior do estado. Limeira confirmou o primeiro caso, é de uma mulher de 40 anos que esteve na África do Sul antes de voltar ao Brasil. Gustavo Gimenez tem os detalhes e conta pra gente. Boa tarde, Hugo, suas informações. Oi, Bárbara, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Acontece. Com essa confirmação, já chegam a cinco casos da variante Ômicron, só aqui no estado de São Paulo. E claro, essa mulher de 40 anos era acompanhada pelo menos desde o dia 13 de dezembro, quando testou positivo para a Covid-19. Logo na sequência, então, foi colhido novamente um novo exame PCR e encaminhado ao Instituto Adolf Lutz. Mas, lá sim, ficou confirmado, após um sequenciamento genético, que o vírus que estava no organismo dela pertencia a essa variante. A variante que chegou ali na África. Isso porque ela esteve na África do Sul durante o mês de novembro. A África do Sul fez um exame PCR para embarcar para a França, deu negativo. Só que, assim que ela veio da França para o Brasil, ela começou a sentir alguns sintomas e, no hospital, ela fez esse PCR que deu positivo. A mulher não tem qualquer sintoma grave, pelo contrário. Dor de cabeça, tosse e um pouco de coriza. Nada tão grave. E é justamente isso, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, por ela ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19. No caso dela, da AstraZeneca. E é importante também chamar a atenção que os cinco casos aqui do estado de São Paulo são casos leves. Todos, portanto, com pessoas vacinadas. A gente vai seguir acompanhando. Portanto, essa mulher está bem, está em casa, seguindo, acompanhando aí todas as instruções dos médicos. Ela segue isolada, portanto, do marido e do filho, ambos que não testaram positivo. Ainda bem, Bárbara. Perfeito, Gu. Obrigada pelas suas informações. Um caso, então, que veio da África do Sul. Vamos continuar acompanhando. Bom trabalho para você.